Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10, programa de falar aqui no canal todas as sextas-feiras às 6 horas. Exatamente, e você que não quer perder esse programa de jeito nenhum, corre aqui embaixo, tem um botãozinho para se inscrever agora no canal, se inscreve, você vai ser notificado toda vez que sair um Lista 10 aqui, não vai perder. E se você gostar do vídeo, já aproveita e dá aquele like, beleza? Por favor, clica no like, ajuda bastante a gente. Bom galera, o Lista 10 de hoje é um negócio exótico. Exótico? Os 10 pneus à venda hoje no site da Pneu Free, mais exóticos, tá? Então não é relação só a preço, mas tem um porrado de coisa que a gente vai ver aqui durante a lista. Vamos lá, partir para o décimo? Eu imaginava que não, era impossível ter pneu exótico, cara, para mim pneu, pneu e pão, acabou. Só que cara, quando a gente montou essa lista eu fiquei perplexo, então meu, assistam até o final que vocês vão, nossa, tem cada coisa doida aqui de pneu que eu não fazia ideia. O primeiro já vai dar um gostinho do quão perplexo é o negócio aqui, tá? Vamos lá, tô falando aqui, pneu 255, 45, 19, 100, Conte, Sport, Contact 5, Conte Seal, Continental, velho. Conte Seal, presta atenção nesse nome e vocês vão entender qual que é a peculiaridade. Sabe o que é Seal? Não, não é aquele cantor de uma música bem antiga, se você é velho você vai ser... Ele também não é o da Marinha Americana, também. Ah, caramba, caramba, parabéns, velho, sua ressaca tá começando a passar. Enfim, vamos lá, então cara, Conte Seal, esse pneu aqui, cara, ele tem uma gosma interna dele, que se você furar, essa gosma, ele meio que é auto regenerativo, posso falar isso? Não sei. Porque assim, você fura o pneu e essa gosma, tendendo o próprio pneu, ela já vai lá e veda. Ela veda e você pode continuar rodando. Cara, esse pneu aí custa R$ 1.399,00. E se você parar pra pensar, ele nem é tão caro pela tecnologia que ele tem, porque ele não é um Ram Fleck, ele veda o curo. Muito louco, né? Eu achei legal. Bom, vamos lá, em nono lugar aqui, temos um pneu agora pro Felipe falar aqui, dos Harley, né cara? É isso? É, é uma joia. Esse não é de Harley especificamente, esse daí são pneus pra motos modificados, é um Metzler. Qual que é? Metzler. Eu não sei nem isso aí. Mas enfim, é uma marca muito boa, é top inclusive essa marca, de verdade, é o pneu que equipa a minha moto, essa marca, é o Metzler. Desculpa, velho, eu já falei pra ele. Para de mentir. Puta, é o Metzler. É o pneu muito bom em os Yagok. Se recompondo aqui, o que acontece? Esse pneu é mais largo do que o da minha moto, eles falam que é pra modificada, né? O que eles, a Harley hoje fabrica, vai até 240 as motos, né? O pneu mais largo. Esse é um 280-35-18, tá? Puta, legal, aquele que você vê é largão, assim. É, tipo, o da minha moto já é bem largo, é um 240 e ali é meio que o limite. Mas algumas pessoas falam que cabe esse pneu, por exemplo, na Night Rod, por exemplo, cabe lá. A galera que não viu esse vídeo, que saiu só para os membros, clica aqui embaixo na descrição, tem um videozinho lá. Se você for membro, você vai conseguir assistir. Enfim, esse é um pneu muito, muito, muito largo. O problema desse pneu é que, meu, se o cara não tiver a manha, quanto mais largo o pneu da moto, mais difícil é a tocada, sabia? É o contrário de carro, né? É, porque... Carro, a gente, quanto mais largo o pneu, você fala, meu, vou me dar melhor, mais estabilidade nas curvas e tudo mais. A moto, não. Você não consegue tombar ela o suficiente para fazer a curva. Ela faz um ângulo menor. Ah, eu já vi uma história dessa galera que tinha as ninjinhas lá e queria colocar um pneu mais largo e ela perdia um pouco da dirigibilidade. Exatamente. Então, R$1.399, excelente preço, porque esse pneu é muito difícil de encontrar. Para quem não sabia, a pneu free tem pneu de moto também, galera. Sim, tem pneu de tudo. Tudo, caminhão, tem uma porrada de coisa. Tem as categorias lá, depois, bonitinha no site, para você procurar o pneu que você quiser. Bom, então vamos lá. Próximo pneu, vamos falar de carro elétrico, tá? O pneu original do BMW i3, que eu, de verdade, achei que seria uma fortuna e não é, tá? Eu pensava que esse pneu estava caro. Pneu 155, 60, 20. 155, 60, 20. Velho, por que a pneu free tem isso daqui? Deve ter 3 i3 no Brasil, velho. Não importa, cara. Eles têm o maior mix de pneus da América Latina, irmão. Enfim, bom, vamos lá. Isso aqui é um pneu que custa R$399,00. Eu achei que seria um pneu que custaria o olho da cara justamente porque não deve ter muita saída. Mas, enfim, para a galera que gostar de saber de preço de pneu, a gente já fez uma lista 10 aqui com os pneus, 10 pneus mais caros ofertados hoje no site da Pneu Free. Se você quiser assistir esse vídeo, depois clica aqui em cima do robô aqui e dá uma olhada, tá? Tem preços aqui com R$3.000,00 mais esse valor desse pneu aqui, para comprar um pneu. Esse pneu, ele deve ser todo diferente por questão de consumo, né? Por isso que ele é tipo uso 5, 60, 20, porque ele é de carro elétrico. Tem aquele esquema de baixo ruído, baixo... Dá uma olhada, deve ter aí para baixo no site. Aí, ó, rola para baixo, né? Vamos lá, cadê? Pneu original BMW i3, foco em baixo ruído e baixo consumo de combustível. Porque o i3, lembrando que ele é um carro elétrico, certo? Dá uma olhada lá, deve ter essa informação no próprio site da Pneu Free ali, ó, sobre questão de consumo e tudo mais, de ruído e tudo mais. Ruído, 69 decibéis. Ele é um categoria B, segundo o Inmetro, por a chuva. E categoria C, relativamente em consumo de combustível. Porém, a gente tem que lembrar que o nosso Inmetro não está preparado ainda para medir os carros elétricos, que são pouquíssimos no Brasil. A regulamentação é ruim, ainda não temos incentivos fiscais iguais em países desenvolvidos para comprar esse tipo de carro aqui. Mas enfim, a Pneu Free já tem um pneu para te ofertar, se você tiver, beleza? Vamos lá. Próximo lugar. Pneu Vitur 295-5015. Cara, Radial GT Vitur, cara, marca excelente, pneu que já equipa o Opala do Seu Zé. Para quem quiser ver esse vídeo aqui do Opala do Seu Zé, link na descrição. É R$ 829,00 ou R$ 1270,00 essenciais. O que é legal desse pneu? Cara, o que é legal? Porque ele tem as letras brancas, tá? Quem tem carro antigo sabe, principalmente assim, Opala não é muscle car, eu sei, eu já vi a menininha segurando a placa, já me mandaram isso, mas tipo assim, o que acontece, para quem gosta dessa cultura dos carros antigos, muscle car e tal, lembra muito a época que os pneus tinham essas letras brancas e a Pneu Free está trazendo, porque antigamente a gente só tinha no Brasil outras marcas que era difícil de achar, custavam caro e demorava tanto para vender que às vezes o cara te vendia o pneu vencido, esse daqui não, quando chegar na sua casa você pode olhar a data de fabricação desse pneu e você vai ver que é super recente. O legal desse pneu é que ele é aro 15 e ele é largaço, meu irmão já tinha colocado um pneu nessa medida aqui numa Blazer que minha mãe tinha lá atrás, meu faz o look do carro, Blazer, S10, Ranger, tudo mais, fica lindo, você olha de trás é aquela sapatona e ainda respeitando o aro 15, tem uma bordona muito boa. Lembrando que esse pneu 295 aí, você não pode colocar ele direto nas rodas 15 de Opala, tá galera? Primeiro porque no paralama vai precisar fazer um trabalhinho ali, segundo que tem toda uma relação da tala da roda para se usar naquela largura de pneu. então vamos só falar para a galera que quiser ver a playlist onde o Carlos explica isso, pode dar uma olhada lá, a Pneu Free está explicando detalhe por detalhe de como você tem que saber fazer esse cálculo. isso aí, bom, vamos lá, próximo lugar aqui temos, caraca, um monstrão velho, a gente precisa de alguma coisa para botar isso aqui, cara, a pena que andar em São Paulo com isso aqui eu acho de ação, eu queria muito ter um negócio, um jipão assim para andar com isso aqui, a gente está falando de um pneu que é um General Tire, pneu 33 polegadas por 12, 50, aro 17, LT 114, Grabber X, enfim, tem uma porrada de nome aqui que a gente não consegue entender muito bem, mas enfim, 1549 ou em 12, 143, velho, para você assim arrancar o asfalto, jogar em alguém ou conseguir subir qualquer pirambeira no seu bagaço, a aplicação é Abre-lua, não, abre-lua, eu quero saber o que que ele, tem um comentário para ser feito, e esse pneu ele é exótico por quê? Porque as letras são vermelhas, olha que louco, a de trás não, a da frente, cadê? Aqui, deixa eu virar, isso que é legal no site, você consegue virar direitinho o pneu, olha que louco, você consegue virar o pneu em 360 graus, e as letras são vermelhas, é exótico, realmente, não costuma ver, olha esse groove aqui, olha esse pneu, cara, que animal, vamos montar um projetinho, 2020, 2020 vamos fazer o nosso, animal, bom, vamos lá, próximo lugar, nossa, que isso, velho, que marca que é desse pneu? É Metzler, 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 mais um pneu de moto aqui, 150, 80, 16, o peculiar desse daqui, ele que tem uma faixa laranja no pneu, certo, que é para moto custom, certo, a gente sabe que o pessoal, laranja, essa cor é totalmente retrô, né, então ela combina com várias customizações que as pessoas costumam fazer nas motos custom, né, então é difícil de achar. É tipo uma Café Racer, assim? É, Café Racer é um estilo de moto, né, ela é custom, por quê? Porque ela foi customizada, né, para virar uma Café Racer, né, hoje não vende nenhuma Café Racer pronta, né, você tem que customizar a moto, né, mas essa daqui é pneu, provavelmente, dianteiro de moto, tá, 150, 16, por 699 reais, tá? Bom, vamos lá, próximo, pneu 165, 40, 17, ah, esse aqui é um pneu para cada hora que gosta de andar baixo. Para quem gosta de andar baixo, exatamente. suspensão a ar, essas coisas e tal, que quer engolir a roda lá para dentro e não quer que o pneu fique sem uma barreira, né, para a roda entrar e tudo mais, exatamente. A Pneu Free tem aqui um pneu a 249 reais, tá? 249 reais. Isso aqui, se não me engano, cara, é medida dificílima de se achar, tá? Exato. Sim, o 65, pensa que assim, ó, na Auto Super hoje, pneu 17 que a gente utilizou até agora era 205, parte de 205, parte de 205, todos os carros que a gente utilizou até hoje aqui na Auto Super partia de 205, a gente usou aro 17 até 225. O 65, o pneu ele vai ficar com aquele aspecto stretch, que chama, né? Sim, sim, é isso aí. Às vezes você vai ter até uma dificuldade para encher, aí tem que fazer aquele esquema que os caras jogam gás e acende para o pneu grudar na roda, tal, certo? Tem aqui também essa opção para você que procura, é muito difícil de achar, tá? O legal aqui, cara, que além dos detalhes técnicos aqui, uma coisa que é bacana para a galera que quer aprender com os outros, tem as avaliações aqui dos clientes, tá? Então tem aqui, ó, cara, um pneu aqui, ó, média geral por quesito, tá? Isso aqui é Google, tá? Isso aqui não é site da Pneu Free, ó, você compra um pneu na Pneu Free, lá depois recebe um formulário que der através de Google, mas que você preenche com tudo que você faz e daí sim ele importava, por exemplo, no site da Pneu Free, tá? A Pneu Free não tem como manipular esses dados. Então durabilidade 5.0, estabilidade 2.0, obviamente é um pneu que foi a ficar stretch, aderência no molhado 3.0, nível de ruído 1.0, digibilidade 1.0 e conforto 1.0. Sim, perfeito. Não tem mentira, é a verdade, exatamente, de você ter um carro com pneu stretch. É isso aí. Bom, próximo lugar. Galera, uma dúvida, é só fazer uma pergunta para a galera. Cara, vocês andam com pneu stretch, vocês confiam nisso? Vocês acham que é zero de problema, de risco? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa ideia do tipo de andar com pneu stretch, porque esse é bem stretch, a gente está falando de um aro 17, dependendo da tala da roda, meu amigo, esse pneu vai ficar mais stretch ainda. Então, manda aí nos comentários aí para a gente saber o que vocês pensam sobre isso. Fita de isolante, vamos lá, 400 cavalos, vamos ver o que acontece. Bom, vamos lá. Então, próximo lugar aqui, na marca Sayloon, veremos coisas dessa marca muito em breve aqui no canal, já posso dar esses spoilers aço para vocês. Pneu 2953524, nossa, isso aqui é uma fita isolante gigante, caralho. 24, velho. Por que esse pneu é peculiar? Porque é aro 24, caralho. Tamanho de uma roda aro 24, velho. É mais, é mais. É mais, isso aqui é aro 17, isso aqui. Caramba, mano. É isso aqui, velho, de roda, velho, 24, nem sabia que vendia 24 na pneu free, cara. Cara, daí você fala assim, não, beleza, aro 24, vai custar 1 milhão de dólares o pneu. 699 reais, velho. 699 reais para você pensar. Não é que não é uma fita isolante, não, é que o pneu é largo, mas é 29524. Bom, próximo lugar, vamos lá. Estamos falando de um Pirelli aqui, 2853021100YP0 Pirelli. 2.349 reais. Então, a gente está falando de um pneu um pouco mais caro. Por que esse pneu é mais caro? Porque esse pneu, ele tem uma espuma interna para reduzir ruído. Olha que coisa doida. E esse pneu é original da Audi RS6, daquele torpedo. Exatamente. Nem é tão caro para o carro que é, certo? Uma RS6, a última vez que eu tinha visto lá, eu sei que esse preço já subiu, acho que eram uns 590 pau, uma zero. Uma zero. É, que eu acho que é mais já hoje. Não entrou na lista dos top 10 mais caros da pneu frio. Não, não entrou não, não está no top 10 mais caros, 2.349. Mas muito louco, o pneu tem uma espuma para diminuir o barulho dele. Dá uma olhada aí para baixo no que o Inmetro fala sobre isso. O Inmetro fala... Ainda fala em 74 dB. Olha, ele é A em chuva. 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 Não molhado. E ele não é... 74 dB. E ele não é econômico. Não é econômico. É R6. É R6, né? Não estou preocupado em economia, só tem uma R6. É um pneu de performance. Bom, vamos lá. Alta performance. Alta performance. Tem um iconezinho lá, viu? É verdade. Exatamente. Vamos lá. Bom, lembra só o primeiro o que que é isso aí. Deixa eu já saber antes. Pneu mud, aro grande, perfil baixo. Nossa, não, eu quero esse daqui, Felipe. Eu não quero, não quero, não quero. Você já mudou o seu. Eu quero esse daqui, velho. Porque esse daqui é ideal. Estou falando de um pneu de 33, 12, 50, raio, 22. É um pneu para mud, gigante, mas com perfil baixo, velho. Isso daqui, se você for lá para o Sima Show, no último dia do Sima Show, que tem lá em Las Vegas, que todos os carros saem andando na rua, você vê aquelas picapes americanas gigantescas, aqueles lifts, até com luz embaixo, é muito louco. Só com esse tipo de pneu, velho. Nem sabia que existia esse tipo de pneu à venda no Brasil. Caracas. Eu achei que era mais caro. O ar, 22, 1.049. 1.049 reais. Esse daí é aquelas picapes que eles estão fazendo com aquelas rodas meio côncavas assim de picape, né? E daí ele, e o perfil é baixo, né? Então, você consegue, sei lá, você não precisa fazer aquele lift gigantesco na picape, porque o pneu é um balão gigante. Fica bonito pra caramba esse estilo e é difícil ver no Brasil. Isso daí tá bombando lá na... Quando você tava lá em cima, isso aí tava bombando lá. Em 2017 tava bombando. Ô, ejetor de pedras off-road. Muito louco, velho. Vamos fazer uma maroca isso aqui? É mal, velho. Bom, pra galera que perdeu aqui o Lista 10 na semana passada, que foi 10 carros, o quê? Clipe de funk, velho. Clipe de funk, velho. Isso tá engraçado demais. Clica aqui em cima do Felipe aqui, beleza? Pra galera que é membro, quer dar risada, ou ficar sabendo dos spoilers que estão acontecendo aí, ou tem alguns outros vídeos exclusivos em relação à moto, também as outras coisas que a gente tá perguntando, clica aqui embaixo. Não é inscrito ainda no canal do Super, cara? Vem fazer parte da nossa família. Clica na bolinha aqui. Curtiu, compartilha com a galera. Tamo junto, até o próximo. Valeu. Desce o like. Valeu.